Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui, como toda terça, 19 horas, uma live de 20 minutos, onde a gente se reuniu, eu, Verônica, Starling, Jane, Fernanda, Conserva, Renata, Conserva e Josi, hoje, aqui, como convidada, a gente vai falar hoje do Ylang-Ylang, esse óleo que é extraído das fétulas de uma flor, lá em Madagascar, e lá numa ilha bem ao norte, chamada Nozibi, bem remoto, um lugar remoto, a Duterra trabalha com co-impacto, dando uma estrutura para os extratores locais, toda uma estrutura de como fazer extração, tem a época melhor de tirar as folhas, mas elas são extraídas, acho que, quase o ano inteiro, e com esse projeto bacana da Duterra, eles criaram lá um posto de saúde, uma estrutura médica, como é uma ilha, uma pequena ilha que faz parte de Madagascar, então, você imagina a dificuldade que não era de sair dali para ir para a ilha principal e para achar algum lugar para ter algum tipo de atendimento, então, isso é uma das coisas super legais que a Duterra traz, além dos benefícios dos óleos que chegam até a gente, eu acho importante destacar isso, como isso impacta as comunidades locais, por onde elas extraem os óleos, os preciosos óleos. E é isso, as meninas vão hoje falar mais dessa delícia que é o Ilang Ilang. Pois é, gente, o Ilang Ilang, ele é um óleo, um equilibrador, ele funciona, ele atua no sistema, como equilíbrio do sistema emocional, como sedativo, como calmante, antidepressivo, ele atua como um equilibrador também do sistema, deixa eu só ver, atua como um equilibrador do sistema cardíaco e atua como um equilibrador do sistema hormonal, endócrino, né? Lê-se afrodisíaco. Aí você me pergunta assim, mas Fernanda, como assim um óleo, ele é sedativo e afrodisíaco ao mesmo tempo? É meio impossível, né? Mas a gente consegue entender isso quando a gente consegue entender a destilação do Ilang Ilang. As folhas são colhidas e tal, como a gente falou, durante o ano todo, e aí vão para a destilação a vapor. Uma hora e meia depois, mais ou menos, que está lá, que a água começa a esquentar para a destilação a vapor do Ilang Ilang, ele já começa a sair um óleo, já começa a sair o óleo destilado. Esse primeiro óleo, ele é um óleo mais leve, mais fluido, os aromas, as moléculas aromáticas desse óleo são mais fluidas, diferentes de quando o óleo já tem seis, oito horas que está na destilação. Então, esse primeiro óleo com essas moléculas mais fluidas, ele tem uma função mais afrodisíaca do que o último óleo, que é um óleo mais pesado, que aí já aparecem as moléculas mais pesadas dele. Então, quando a gente vai comprar o Ilang Ilang, a gente tem que prestar atenção qual o tipo de Ilang Ilang que você está comprando. Existe o Ilang Ilang Extra, que é essa primeira fornada, vamos dizer assim, do Ilang Ilang, que é função afrodisíaca. E existem mais três fornadas do mesmo lote, vamos dizer assim. E aí, se você vai querer para um efeito sedativo, essa primeira fornada, esse Ilang Ilang Extra, pode ser que não funcione tão bem. Então, aí depois vai ter o Ilang Ilang 1, que é a segunda fornada, Ilang Ilang 2 e Ilang Ilang 3. No nosso caso, o nosso Ilang Ilang do Terra, ele é a junção dessas quatro fornadas. Então, ele não tem essa separação do início, do meio ou do final da destilação. Então, por isso, o nosso Ilang Ilang tem o efeito tanto sedativo como afrodisíaco e muitos outros mais efeitos que a gente vai acabar falando aqui. Quando a gente fala do equilibrador de emoção, a gente consegue meio que entender até o começo dessa função afrodisíaca dele. Porque quando ele equilibra, o equilíbrio emocional te traz uma autoestima, vamos dizer assim. Se você não está equilibrado emocionalmente, você não vai ter autoestima e você vai achar que você é a pessoa mais feia do mundo, que ninguém vai ter interesse em você e isso vai acabar interferindo na sua vida com o parceiro, com a parceira. Tirando desse princípio, a gente sabe que nesse efeito que dá aquela coisinha de amor próprio, sabe? de só mais eu, de gostar de mim mesma. E isso o Ilang Ilang traz para a gente. E isso é muito interessante. Mas ele também não é só isso, ele não tem só essa função. Como eu falei, ele tem a função sedativa, ele tem a função no sistema cardiorrespiratório. E ele hoje, por exemplo, eu tive uma experiência excelente com ele. Confesso que eu nunca tinha usado para isso. Eu estou com uma crisezinha de coluna. Tem uma semana que eu tive um mal jeito na coluna e tem vindo com dor. E aí hoje de manhã eu acordei com bastante dor. Na hora do almoço eu tomei um tramal. E tomei assim, sem não devia ter tomado, porque eu tomei, mas o tramal me deu enxaqueca. Ele não parou a minha dor e ainda me deu enxaqueca. Aí agora, lá pelas 5 horas, eu tomei banho e falei, vou passar o Ilang Ilang com o Majoran. Gente, foi uma coisa assim de louco. Ele realmente atua também no sistema, no físico, né? Nessa ação calmante dele. Foi um calmante para a minha dor que foi assim, uma coisa impressionante. Eu fiquei assim, apaixonada com esse efeito dele mesmo de calmante. E aí ele vai ter efeito no cabelo, vai ter efeito em um tanto de coisa. Vou parar de falar agora e vou deixar a gente falar para vocês agora mais um pouquinho dos efeitos do Ilang Ilang que tem mais ainda Renata e Josi para falar. Olá. Bom, eu vou falar um pouquinho da ação do Ilang Ilang. Vou fazer um gancho no que a Fernanda já falou. Então, a gente tem esse benefício sedativo, né? Então, nós vamos ter um relaxamento do sistema nervoso. isso vai gerar vários outros benefícios, né? A gente vai ter a sensação, além de relaxamento, vai estar estimulando outros hormônios que vão gerar a sensação de alegria, né? E isso vai estar auxiliando, né? Abrandando sensações de ansiedade, de irritabilidade. Então, nada melhor que isso, né? De que essa sensação de prazer, de alegria, sem falar que vai estar mexendo com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio, que é a afrodisíaca melhor que este, né? Quando a gente está bem com a gente mesmo, não tem, assim, na relação, tudo se transforma. Então, assim, além dessa questão afrodisíaca, a gente precisa pensar também na ação do Ilang Ilang, no equilíbrio hormonal. Ele tem uma ação do equilíbrio hormonal, tanto o feminino quanto o masculino. Mas, principalmente, né? Essa atuação, esse equilíbrio hormonal feminino, ele vai ter várias consequências, vai ter várias ações, né? Entre elas, alívio de TPMs, essa ação hormonal vai estar também gerando outras questões. Uterinas, ele ajuda a aumentar a tonicidade do útero. Inclusive, existem alguns relatos do uso do Ilang Ilang após uma cesariana, porque vai ajudar esse útero a ficar um pouco mais tônico, sem falar nas questões emocionais também, pós-parto, aonde ele vai estar agindo com um efeito antidepressivo, né? Essas depressões pós-parto que são muito comuns em função dessa ostroação de hormônios e por ser algo novo também. São muitas mudanças na vida da mulher também. E voltando um pouquinho nessas questões, não somente afrodisíacas, a gente pode estar também usando o Ilang Ilang para trabalhar para melhorar nas nossas relações, né? Sabemos, assim, que o toque, ele gera vários efeitos e nada melhor que você se tocar e tocar o seu parceiro usando os olhos essenciais e principalmente estou falando do Ilang Ilang, né? Vários olhos podem ser usados para estar estimulando mais essas relações. Então, a gente pode, vou falar nesse caso do Ilang Ilang, que já tem essa ação afrodisíaca, a gente vai usar algumas gotinhas. Eu já deixei o meu preparado, tá? Eu já deixo ele diluído no óleo de coco para que a gente faça, o importante é que a gente faça sempre o uso do óleo essencial com essa diluição com óleo de coco. Então, eu coloco uma quantidade, dependendo da área onde eu vou massagear, eu coloco nas mãos. E, em primeiro lugar, eu preciso me tocar, né? O autoconhecimento é algo que gera várias consequências, né? E quando eu me toco, eu me conheço melhor, eu posso fazer com que o outro me conheça melhor também. Então, assim, a gente tem que pensar, assim, que tipo de toque que eu vou usar? Por quê? A massagem, ela pode relaxar, né? Então, pensa, tá ali toda se preparando, tá se estimulando, e aí vai fazer uma massagem no parceiro e ele dorme, né? Não é esse resultado, esse resultado que a gente vai querer. Então, a forma como vocês vão tocar vai fazer toda a diferença. Então, convida assim, o toque, a gente vai fazer um toque suave, começando primeiro em vocês, né? Antes de tocar o parceiro com você, se toca e massageia, sentindo várias partes do corpo, passando esse lang-lang diluído em todas as partes do corpo, mas é importante assim, ó, os movimentos repetitivos no mesmo local, eles geram uma sedação, eles relaxam. Então, a gente precisa estimular. Então, ao tocar, fazer com que ele se olhe, absorva, eu vou tocar com toda a palma das mãos, da mão, ou com as duas mãos, eu vou tocar cada parte do corpo que eu desejar, né? Não se esqueçam do rosto, né? Espalhem o olho por todo o corpo. Em seguida, eu vou estar estimulando vários receptores que nós temos. Em todo o corpo, a gente vai estar estimulando com a ponta dos dedos. As mãos precisam estar bem leves pra que esse toque seja o mais agradável possível e pra que possa estimular. como se não tem que cuidar assim pra não tá fazendo cócegas e incomodar o outro. A gente precisa perceber, se perceber, né? As regiões onde a gente vai estar sentindo mais benefícios, mais prazer ao se tocar e ao tocar o outro, precisa perceber também se esse toque tá sendo agradável ou não. E distribuir esse toque com todo o corpo, né? A gente vai estar estimulando, acordando o corpo, sem falar no aroma, né? Que é maravilhoso, que já é estimulante por si próprio e que já é revigorante além dessa ação sedativa. Então, imagina, né? Esse casal tranquilo, relaxado e prontos pra se reconectarem, isso tem tudo pra ter uma resposta positiva, tá? Eu vou avisar assim, que logo mais teremos uns cursos aí de toques especiais, vou estar direcionando pra massagens mais específicas para filhos e também para parceiros, né? Nada... São toques para quem é leigo, não é para profissional, tá bom? É isso aí. Gê, deixou todo mundo curioso, né? Que curioso! Bem, todo mundo vai pegar o olhinho hoje, vão fazer uns testes. Eu vou falar um pouquinho também de algumas ações que podem ter no corpo e depois a gente vai convidar a nossa convidada, Josi Paiva, pra ela falar também um pouco da experiência prática dela do uso do ylang-ylang. Como o Jeanne e Fernanda falaram, ele pode ser usado para diversas funções, tanto físicas quanto emocionais, e ele é um óleo seguro, como o Jeanne falou, no pós-parto, mas ele também é seguro durante a gestação. Então, aquela ansiedade da gestante, ela pode usar uma lavanda, mas também pode fazer o uso do ylang-ylang pra acalmar, pra relaxar. Ela pode usar no pós-parto pra acalmar também, além da questão física, da tonicidade uterina, de ajudar nisso, ela pode fazer assim também. Ele, além dele relaxar, ele também tem um efeito, por ser relaxante, ele tem um efeito também na pressão arterial. Então, ele pode ajudar hipertensos a controlar a pressão arterial. Ele, também por essa questão assedativa, mas também pela ação física dele diretamente. Ele equilibra a pressão, mesmo pessoas com pressão baixa, que tem tendência a mais a pressão baixa, pode usar também, ele abaixa mais a pressão alta. Ele não faz com que uma pessoa de pressão baixa faça uma hipotensão importante. E pode também ajudar no equilíbrio do ritmo cardíaco, tanto na taquicardia, quanto na bradicardia. Então, ele é um equilibrador emocional e físico. Equilibra também glândulas sebáceas. Então, ele também ajuda no controle da pele, seja ela a pele mais seca, seja ela a pele mais oleosa. Isso dá uma infinidade de usos. Uma das coisas que eu posso dizer, por exemplo, uma pessoa hipertensa taquicárdica, ou uma pessoa que não tenha nenhuma questão assim, mas que está nervosa, chegou cansada do trabalho, pode fazer, por exemplo, um escaldapés, colocando umas gotas de lang-lang. Se você tem uma banheira em casa, você pode colocar umas 10 gotas de lang-lang no banho, e tomar banho naquela água com o lang-lang. Se você não tem uma banheira, pode pingar o lang-lang dentro do box, para o cheiro do lang-lang fazer um banho relaxante, ou colocar numa bacia uma água com umas 8, 10 gotas de lang-lang, e depois de terminado o banho, você joga água sobre o corpo, não precisa enxaguar mais depois. Isso já traz um relaxamento, ajuda a controlar as emoções, a frequência cardíaca, e talvez a pressão alta, se for o caso da pessoa. E você, Josi? O que você tem aí para a gente de dicas práticas do lang-lang? Está sem som, seu som. Pronto. A gente viu que o lang-lang vai muito além da questão afrodisíaca, né? Eu, inclusive, eu realmente atribuo muito a essa questão afrodisíaca, a autoconfiança, a autoestima que ele promove. Então, a gente percebe que ele promove uma perspectiva positiva. Então, eu gosto de usar muito o lang-lang no meu dia a dia. Primeiro que o aroma doce, meio apimentado, assim, eu gosto muito do aroma dele como perfume. Então, eu, particularmente, eu gosto muito de usar o lang-lang, eu pego o vidrinho, como é uma região, assim, eu uso como perfume mesmo. Passa, assim, na ponta do dedo e passa nos punhos e passa na nuca. Dizem até que perfume a gente não pode esfregar, né? Pode só encostar. Nos pontos de pulsação. Então, pode passar atrás da orelha, pode passar nos pulsos, pode passar atrás do joelho. Então, são pontos, né, de maior fluxo, né, sanguíneo e tudo que a gente pode aumentar aí o aroma aí no nosso corpo. E no parceiro, em mim, principalmente, eu, primeiro passo em mim, eu vejo que não tem local melhor de usar o lang-lang na função afrodisíaca do que no corpo. Podemos usar no difusor? Podemos. Mas um corpo cheiroso, ele provoca estímulo, ele provoca uma resposta. Então, no corpo, eu gosto de usar muito. A questão da autoconfiança, ela vai também numa... num momento importante do seu dia. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, uma live, se eu coloco o lang-lang no meu difusor ali, ele está me deixando ali mais confiante. Então, eu gosto muito de usar o lang-lang durante um momento que eu vou... ter uma apresentação, uma reunião, ter algum momento no meu dia importante. Porque eu digo que o lang-lang, ele é o olho do empoderamento. Se eu tiver uma palavra para poder descrever esse olho, eu falo que é o olho do empoderamento. Porque, realmente, ele vai te dar essa projeção de confiança, de que você pode, que você consegue, que você vai lá e faz. E ele está muito associado também às questões de pele, como a Renata já falou. Inclusive, eu estava lendo mais sobre ele e falava que ele é bom também para acne. Eu nunca usei lang-lang para essa finalidade. Então, ontem, eu experimentei depois de muitos chocolates do fim de semana. Aí, eu já coloquei e experimentei a função dele para acne também. Mas eu gosto muito de usar no cabelo. Eu já tenho o costume de usar o lang-lang no cabelo. Então, eu preparo um blend, que é uma mistura, que está meu blend, com o que eu faço. Aqui tem óleo, metade do frasco de 30 ml de óleo de coco, da Duterra, o óleo fracionado de coco. E metade do frasco, eu gosto de usar o óleo vegetal de abacate para o meu cabelo. Mas podem ser usados outras opções de óleo vegetal, que seja bom para o cabelo também. Então, aqui dentro tem óleo vegetal, tem... Eu coloquei 20 gotas do ylang-lang, 15 gotas de gerânio e 5 gotas de lavanda. Porque esse blend é para o cabelo mais... Deixar o cabelo mais macio e mais brilhante. Eu já uso o alecrim no cabelo junto do shampoo, então eu deixei esse blend só para dar brilho no cabelo e maciez. Meu cabelo é mais opaco, mais seco, então eu uso pelo menos duas vezes na semana, antes de lavar o cabelo e deixo agindo durante o dia, até a hora que eu for lavar. Então, é dia de lavar o cabelo, eu já acordo e já passo. E deixo agir no fio, principalmente nos fios do cabelo. E aí eu vou pegar... Eu pego essa pipeta aqui, né? Vou colocando na mão as gotinhas e coloco, tipo... Aos poucos, eu não coloco tudo de uma vez para o cabelo não ficar muito impregnado e vou fazendo uma massagem, assim, passando entre os dedos todo o fio do cabelo. Eu não uso esse blend no couro cabeludo, no couro cabeludo, eu vou passar o meu alecrim junto do shampoo da Duterra na hora de lavar o cabelo, tá? E outro fator, outra questão importante do lang-lang é a questão emocional. Ele é muito associado ao coração. Muitos livros, muitas referências que a gente encontra sobre o lang-lang, ele associa, nutria o coração. muito se fala sobre ele liberar traumas emocionais, ele acessar, a gente usá-lo inalando aromaticamente ou passando mesmo no coração para poder superar traumas e para acessar a nossa intuição. Eu achei isso muito interessante. Então, essa associação do lang-lang com o coração, inclusive, ele é um óleo indicado também para depressão juntamente com outros olhos como frankincense, como bergamota, outros olhos que a gente pode associar o elevation, mas ele é muito engraçado, né? Tanto no emocional quanto na parte física, lá da questão da arritmia também, né? então eu estava observando até uma imagem assim da flor, que ele também é chamado de flor das flores, porque ele é como se tivesse um cacho sobre as flores dele, como se fosse um cacho sobre o outro, até no formato assim ele lembra um pouco o coração, dependendo do ângulo do cacho. Então, assim, eu achei muito interessante essa associação, mas ele é um queridinho meu de aroma, é um aroma de muita preferência, dos meus preferidos, vamos dizer assim, eu tenho muita preferência por esse aroma e eu gosto de usar muito como perfume mesmo. Josi, isso que você falou vai me lembrando a minha intimidade. Não estou escutando, Renata. O que você falou traz para mim... Desculpa, desculpa. Traz a minha lembrança da minha intimidade com o ylang-ylang. Eu comprei o ylang-ylang pensando, eu tenho um ataque cardíaco e eu faço uso do medicamento, mas eu quis também usar um óleo para me dar suporte também nesse sentido. E aí eu comprei o ylang-ylang e falei, ah, eu não gostei do cheiro. Foi um cheiro que me causou um pouco de estranheza. Ele é meio exótico, assim, eu não gostei. Mas eu falei, eu preciso usar, eu preciso usar e eu vou usar. E ele é afrodisíaco, então aí que eu vou... Se ele não resolver para o ataque cardíaco, eu estou... Se resolveu, é levido. É, eu estou me aproveitando dele. Então, eu comecei a colocar ele no difusor pessoal. Eu até procurei meu difusor hoje, porque no difusor de ambiente eu não gostei mesmo. E eu comecei a tolerar. De tolerar, eu comecei a não me incomodar mesmo. nervosismo e hoje em dia eu adoro o ylang-ylang. Na nossa primeira live, eu estava super nervosa e aí eu falei, eu preciso de um óleo que me traga confiança. Porque o nervosismo é por falta de confiança mesmo. Nunca fez, tem medo de errar, medo da crítica. E aí eu quis usar uma coisa que me trouxesse uma confiança para eu não ficar preocupando com o que eu não preciso. e eu usei o ylang-ylang e foi realmente uma sensação tão de que eu posso. Não importa, eu vou fazer o meu melhor e é legal fazer o melhor ainda que não seja o suficiente para outra pessoa. Para mim, vai ser o melhor que eu posso fazer. E aquilo me trouxe essa segurança que eu tenho confiança de que veio realmente com o suporte do óleo essencial. Em relação a cabelo, eu uso ele como um levin. Eu coloco duas gotinhas do óleo vegetal na minha mão. Eu uso ou de abacate ou de pracaxi ou às vezes o óleo de coco quando um desses dois acabou. E coloco uma ou duas gotas do óleo essencial e passo no cabelo. E aí ele vira um difusor pessoal porque o cabelo quando você está em casa então que está solto você sente o cheiro dele e isso também alegra. E eu faço um outro blend que eu deixo no cabelo que eu passo nele todo inclusive no couro cabeludo também porque ele ajuda a controlar a sebo então se o cabelo for oleoso ou seco você pode usar. Eu deixo às vezes de um dia para o outro. Às vezes eu durmo faço uma trança durmo e no outro dia de manhã eu lavo o cabelo ele dá um brilho no cabelo. Sem contar essa questão do difusor pessoal que o cabelo da gente é quem tem o cabelo longo pode usar também dessa forma. Meninas? Eu também uso ele está na minha misturinha para dormir a minha misturinha eu tenho um problema de insônia descobri uma fórmula que me ajuda já tentei já usei o Serenity já usei só lavanda já fiz misturinhas pano de fusor mas no lado da minha cabeceira da cama antes de dormir tem a minha misturinha que é a camomila romana francense o ylang-ylang e a laranja então eu cheguei nesse e o vetiver umas gotinhas do vetiver eu cheguei nessa misturinha e eu também no difusor eu tinha uma antipatia pelo ylang-ylang mas ele usado assim no cabelo eu adoro e como perfume como a Josi falou é uma coisa realmente deliciosa de usar. E a próxima Fernanda por falar no mix da Josi me lembrei de uma outra coisa também que no difusor eu que não gostava dele no difusor comecei por dica da Fernanda usar junto com o brief é maravilhoso eu coloco hoje umas 3, 4 gotas do brief umas 2 ou 3 do ylang-ylang gente, é muito gostoso e pra dormir é muito relaxante muito bom mesmo maravilhoso e aí como a gente tá falando que é um óleo da autoconfiança a gente vai falar na semana que vem um óleo que tem a ver com o amor próprio com o feminino com a abertura pro mundo é o gerânio maravilhoso um apoio pra homens e mulheres principalmente pra nós mulheres em todas as fases da vida desde a filha adolescente até pós-menopausa podemos usar e tem muita dica boa do gerânio semana que vem contamos com vocês obrigada por quem esteve aqui quem está agora na live ao vivo a gente vai parar de gravar e tirar as dúvidas que restaram conversar com quem tiver aí tchauzinho gente até semana que vem até tchau tchau tchau